Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Super fácil e rápido. É rápido porque ele é uma carreira única em cima do caseado. Então, faz o caseado e já vem fazendo o barradinho e o pano já vai ficando pronto. O caseado, pra fazer ele, tem que ser contados com múltiplos de sete. Então, é só contar de sete em sete espaços até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho, que pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Essa linha na cor amarelo-lima, com o tex 295, mas pode ser utilizado qualquer linha. E a agulha é 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário do vídeo. Junto com a quantidade de caseado pra qualquer tamanho de pano. Então, aqui nesse pano eu fiz sete espaços no início e sete no final. O meu caseado, ele é com três correntinhas, porque as correntinhas são pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores, pode fazer com duas, porque vai ser feito apenas dois pontos dentro do espaço. Então, vou começar aqui na frente do pano, porque é carreira única. Eu já amarrei a linha aqui no canto do caseado, escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço onde eu amarrei a linha e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E já faço a laçada, pulo o primeiro espaço e venho em cima do ponto do caseado e faço um ponto alto. Então, eu comecei com um quadradinho aqui no início. Agora, eu vou precisar fazer sete pontos altos. Então, eu já tenho um, faço dois nesse próximo espaço. Um no ponto. Dois no próximo espaço. Um no ponto. Completando os sete pontos altos. E vou fazer três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Vou fazer três, porque eu vou precisar colocar cinco pontos aqui dentro desse quadradinho. Então, eu faço um ponto alto aqui no ponto. Formou esse quadradinho. Eu vou precisar colocar cinco pontos altos duplos na próxima carreira. Por isso, eu fiz com três. Pra que dê certinho aqui a altura. Agora, já vou fazer aqui no próximo espaço. Dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. No próximo espaço, dois pontos altos. E no ponto, um ponto alto. Ficou desse jeito até aqui. Agora, eu vou precisar virar. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas. E viro no avesso do pano. Virei aqui no avesso do pano. Eu vou fazer duas laçadas. Uma, duas. E venho aqui dentro desse quadradinho com as três correntinhas. E vou fazer. Um ponto alto duplo. Uma, duas correntinhas de espaço. Mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas de espaço. Mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas de espaço. Mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas de espaço. E o quinto ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Vou pular aqui os seis pontos altos. Então, aqui, eu pulei seis pontos. Porque eu subi as correntinhas em cima aqui do primeiro. E fiz os pontos altos duplos. Aqui, eu vou pular seis pontos. E venho no sétimo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas de espaço. E aqui, nessa terceira correntinha dessas cinco. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui no avesso do pano, ficou assim. Com esse espaço desse lado, com três correntinhas. Os pontos altos duplos com duas correntinhas de espaço. E três correntinhas desse lado. Duas correntinhas e um ponto baixo na terceira. Vou virar na frente. Virei aqui na frente. Virei aqui na frente. Eu tenho essas correntinhas que eu já tinha. E essas que eu fiz atrás. Que eu vou utilizar como se fosse dois pontos altos. Então, agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui dentro desse espaço. Um. Dois. Três. Então, já completei os quatro aqui dentro. E eu fiquei com seis com as correntinhas que eu já tinha aqui do início. Que eu utilizei como dois pontos altos. Sem fazer correntinhas, agora, eu faço duas laçadas. E venho no primeiro espaço aqui entre um ponto e o outro. Faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas. E aqui atrás do ponto, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Fiquei com quatro com as três correntinhas do início. Duas laçadas entre o ponto da frente. Um ponto alto duplo. Três correntinhas e quatro pontos altos. Então, vou repetir esse ponto alto duplo até o último espaço. Que tem um, dois, três, quatro espaços. Então, eu já cheguei aqui no último espaço. Fiz o ponto alto duplo com os quatro pontos contando com as três correntinhas do início. Agora, sem fazer correntinhas, faço uma laçada e venho aqui dentro desse espaço das três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três... Quatro e cinco. E o sexto ponto, eu vou fazer aqui em cima desse último ponto da base. Que é o sétimo ponto. Ficando assim até aqui. Esse ponto alto equivale aqui o espaço do quadradinho. Então, eu já venho em cima aqui do ponto do caseado, pulo aqui o espaço e faço um ponto alto. E o primeiro motivo já ficou pronto. Faço uma, duas correntinhas. Que agora já é do segundo motivo. Vou fazer aqui um quadradinho, duas correntinhas, um ponto alto aqui no ponto. Fiz o quadradinho do segundo motivo, eu vou completar os sete pontos altos aqui nesses dois espaços. Então, vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro. Completei os sete pontos altos e já vou fazer as três correntinhas de espaço. Três correntinhas de espaço, pulo o espaço e faço um ponto alto. Então, essas três correntinhas é o espaço onde vai ficar os pontos altos duplos. Como fiz aqui no primeiro. Vou completar novamente aqui os sete pontos altos aqui desse lado. Então, já completei aqui nos dois espaços os sete pontos altos. Sobrou só um espaço que vai ser feito quadradinho quando voltar da carreira única. E aqui é o início do segundo motivo. Agora, já subo uma, duas, três. Três correntinhas. E vou virar no avesso do pano. Então, virei aqui no avesso do pano, faço duas laçadas, vou pular os seis pontos altos. E aqui nesse espaço eu vou fazer cinco pontos altos duplos com duas correntinhas de espaço. E eu vou ficar com quatro espaços. Então, repeti os pontos altos duplos com duas correntinhas de espaço, fiquei com quatro espaços, fiz três correntinhas aqui no final. Vou pular seis pontos altos e venho no sétimo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas de espaço. E venho aqui em cima desse ponto alto. Então, pula aqui o quadradinho, venho em cima do ponto e faço um ponto baixo. Quando eu virar, eu vou utilizar essas correntinhas como se fossem dois pontos altos. Então, eu já viro na frente. Então, virei aqui na frente, vou utilizar as duas correntinhas como se fossem dois pontos altos. E aqui dentro eu vou fazer mais quatro, aqui nesse espaço. Fiz mais quatro e fiquei com seis com as correntinhas do início. Sem fazer correntinhas, já faço duas laçadas e venho aqui nesse primeiro espaço. Então, agora eu vou repetir o que eu fiz no primeiro. Os quatro pontos altos duplos com os quatro pontos altos. Subi as três correntinhas que equivale a um ponto e fiz mais três aqui atrás do ponto. Então, pessoal, cheguei aqui no final, já fiz os quatro pontos altos duplos com os quatro pontos altos. Sem fazer correntinhas, eu venho aqui nesse espaço das três correntinhas desse lado. E vou fazer os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço o sexto ponto alto aqui em cima do sétimo ponto da base. Esse ponto alto, ele vai ser aqui o quadradinho. Então, já pula aqui o último espaço e vou fazer no canto um ponto alto. Formando o quadradinho. Faço uma correntinha, corto a linha, vou mostrar como ficaram os dois motivos. Essa pontinha da linha é só esconder por trás dos pontos. E olha como ficaram os dois motivos. Se vocês gostarem do vídeo, deixem joinha e até o próximo vídeo.